Olha, hoje eu vou ensinar pra vocês um azeite antiframatório, isso mesmo. Ele serve pra inframação de garganta, pra rinite, sinusite, pra gripe, pro pulmão, pra dores articulares. É um poderoso antiframatório que você pode ter em casa, quando precisar, só tomar, que ele é totalmente natural, não faz mal e ele tem uma durabilidade, depois de pronto, de seis meses. Isso mesmo, seis meses. Então, se você também bateu, tá com alguma dor, você pode tomar e ainda passar. É um azeite poderoso, né Maria? Nossa senhora, que beleza, seu André. Acabou com aqueles comprometidos que a gente vai na farmácia toda hora comprar, pra dar uma esposa. Olha, antiframatório só deve comprar, tem muita gente que corre na farmácia e compra antiframatório. Antiframatório faz muito mal e é perigoso, só compra quando o médico te indica só com receita médica. Isso é muito perigoso, pode causar até uma hemorragia estomacal intestinal. Então, vamos pro natural que a gente pode tomar com muito mais segurança. Olha, o gengibre é um poderoso antiframatório. Então, aqui, ó, ele tem uma xícara de chá bem generosa, bem cheia de gengibre picado. Vou colocar no litificador, ó. Maria que picou. Tudo direitinho. Eu tenho aqui, ó, três colheres de sopa de açafrão da terra, que é um poderoso antiframatório, é bom pra pigarro. Na Índia, eles usam muito a curcuma, que é o açafrão, né? A curcuma ou açafrão da terra, tanto faz, pode usar os dois. Ele tem estudos que comprova que o índice lá, principalmente se é um país de muitos fumantes, que eles têm um índice ainda muito baixo de câncer, porque eles usam muita curcuma. É um poderoso antiframatório natural. Três colheres de sopa, ó. Vou colocar aqui o pozinho. Se quem tiver a raiz também, se quiser fazer com a raiz também, pode fazer. Porque muita gente mora no sítio, mora no interior e tem o açafrão em raiz. Também você pode cortar da mesma forma que você corta o gengibre e colocar no litificador. Eu tenho aqui uma xícara de azeite. Estou achando esse azeite da Maria aqui muito pouco, mas ela falou que tem uma xícara. Então vamos ver, ó. Vai colocar uma xícara de azeite aqui, ó. Primeiro vamos bater isso aqui até virar uma pastinha mesmo. Depois tem que coar. Para acrescentar, sabe essa sementinha aqui, gente, ó? É a sucupira. É óleozinho que tem aqui dentro, que é um poderoso antiframatório para artrite, artrose, reumatismo, garganta, rinite, sinusita, MRs de olhinho, ó. E vou bater mais, mas bater mais uma vez, ó. Deixa eu colocar aqui a sementinha. Vou acrescentar também de copaíba, ó. Vou levar isso aqui para bater mais uma vez. Vou passar isso aqui na peneira, ó. Fica grosso, André. É, fica uma pasta. O rico está aqui, ó, se quiser. Ó. Vai colocando aos poucos. Deixa eu colocar essa colher aqui, ó. Pronto, ó. A solução está aqui, ó. Ó. Deixa eu pôr aqui. Aqui, ó. Vou raspar bem mesmo. Aí, no seu caso, você raspa bem isso aqui, ó. Desse jeito, para a gente aproveitar bem mesmo tudo que está aqui no litificador. Porque isso aqui é maravilhoso e poderoso. Tá, quem quiser tomar sem coar, pode sim, viu, Maria? Pode. Só bater melhor. Mas quem incomodar, principalmente para criança. Agora sim. Ó, ó. Nada que a gente não dá um jeitinho, né? Leimão de carmelo, a gente não dá um jeitinho para tudo, Maria? Ah, dá um jeitinho. Opa. Você fala que é jogo de cintura. É jogo de cintura. Menino, é assim, né? Uai. Tem jogo de cintura para tudo, ó. Então, está passando, ó. É assim mesmo, viu, gente? Você vai espremer isso aí na sua casa até ele ficar sequinho mesmo. Tirar todo o líquido. Se quiser depois, aqui também, se não for diabético, se quiser pode misturar a mesma quantidade de mel. Só que aí, só criança, a partir dos dois anos, pode tomar. Porque mel, criança não pode tomar, né? Abaixo de dois anos, deve evitar mel. Ó. Está saindo coisa. Bastante ainda, ó. Vou mostrar para vocês. Mas em casa, você pode espremer muito mais isso aqui, que vai sair muito mais. Tá bom? Aí você vai fazer o quê? Ó. Está desse jeito, ó. Você vai colocar num pote. Com tampa. Para guardar. Tem que aproveitar bem, né, Maria? Depois, a gente raspa isso aí. Porque mineiro, a gente não joga coisa fora, não, né, Maria? Aproveita tudo. Aproveita tudo, ó. Isso aqui é um anti-inflamatório poderoso. Para dor de garganta, para rinite, para tosse, para dores narticulares. Então, você pode preparar. Esse aqui está coado. Se não quiser coar, tudo bem. Então, modo de usar. Criança, a partir dos dois anos. Você pode dar, dos dois anos até os cinco anos, você pode dar quatro gotinhas e meia colherinha de mel, quatro vezes por dia. Criança acima dos quatro anos, você pode dar dez gotas até os quinze anos, dez gotas quatro vezes por dia. A partir dos quinze anos, já pode ser dosagem de adulto. Pode ser uma colher de sobremesa, num pouquinho de mel, quatro vezes por dia. Isso aqui para pigarro, para tosse, para inflamações em geral, é maravilhoso. Isso aqui é um azeite poderoso. Se você tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem, não é isso, Maria? É, manda para o Zap Zap, que nós respondemos rápido. Nós não, né, André? As meninas. As meninas. As meninas estão aí para atender vocês da melhor forma possível. É só mandar uma mensagem para 011-991-62-9753. 011-991-62-9753. Se preferir, qualquer tratamento natural, que você quiser pedir informação sobre produtos, tudo, pode também ligar e entrar em contato com a gente. Também se pode ligar para o 011-295-023-04. 011-295-023-04. Um abraço a todos e até a próxima dica.